Eu sou preparada, incapacitada pro caô Malvadeza odiosa, mas meu lema é paz e amor Eu não tô bolada e na minha voz não tem nenhum rancor Só tenho esse jeitão de falar igual bandido Eu tenho tipo, eu gosto de cara sacana Que me chipe igual uma manga, me fode igual uma puta safada E no final do dia ele não esplana Não pode ser quebrado, tu tem que ser meu gado Eu sou a fêmea, a alfiminha, você tá meu falo Deixa eles falar que eu abandonei Eu não rendo pra ninguém, só rendo pra os que escocei Quando eu tava no anonimato, onde que tava vocês? Agora eu tô com heavy body, foda-se vocês, caguei Eu tenho balinha, tá? Nessa puta todo dia Eu não fodo com essas piranhas, nem gosto de judaria Sou uma poeta e que eu escrevo é pederastia Ele ama no estilo, fala merda e minha sina No meu bolso tem lobo, guará, tem peixe e onça Apesar de tudo, eu sei bem da minha responsa Quem fortaleceu vai ser lembrado, sem muita fofoca Esse neurose é pra quem tem, saiba que eu tenho de sobra Me chamar de mami, tu sabe que eu sou mais quente Igual Arnaldo Sacomani, tua benção muito exigente Ah, mas cobiçada, tu é vapoio, eu sou a gerente Se ele fala que eu não sou sexy, esse bof mente Ah, 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 eh, eh Check it out Embalinha, ah, ah Transcrição e Legendas Pedro Negri